O ministro da economia Paulo Guedes está completamente fora da realidade e ele parece que está caminhando para mais longe ainda da realidade e para cada passo que ele dá, que o distancia da realidade nacional, ele mostra, ele se torna cada vez mais o tchuca dos banqueiros, honrando aquele apelido que foi dado pelo Zeca Dirceu e cada vez mais que ele é tchuca de banco, ele se mostra cada vez mais tigrão de pobre. A entrevista que nós tivemos do Paulo Guedes, a participação dele num programa novo no Globo News, vou deixar o link aqui na descrição, mostra e revela todo esse lado perverso e mal de Paulo Guedes para com os mais pobres. Ele já disse que não vai ter aumento real do salário mínimo e ele já falou diversas outras coisas que são contrárias aos pobres, mostrando que ele é um tigrão de pobre. Mas essa entrevista ao Globo News revela toda a perversidade e a maldade do ministro da economia, que ele está na realidade e ele está na realidade dos banqueiros, não na realidade da verdadeira população nacional. E é interessante porque ele fala em um determinado momento da entrevista que aqueles que são contrários à reforma da Previdência são ignorantes. Mas o próprio ministro revela uma total ignorância e uma alienação quando ele começa a falar sobre as privatizações, quando ele fala do preço do diesel. Ele fala assim que você não vê caminhoneiros, fazendo referência à greve dos caminhoneiros, você não vê caminhoneiros parados na porta do Trump, você não vê caminhoneiros parados na porta da Angela Merkel, você não vê caminhoneiros parados na porta do Macron. Dizendo que por conta das privatizações isso acabaria evitando protestos e greves de caminhoneiros ou das pessoas reclamando do aumento dos combustíveis. Só que ele mostra que ele é ignorante também e muito alienado com relação ao contexto global, porque na França nós tivemos os coletes amarelos, os jaquetas amarelas que reclamaram sim do aumento dos combustíveis. Nós tivemos uma enorme manifestação na França, na França principalmente em Paris, dentre outros motivos por conta do aumento dos combustíveis. Então eu espero que Paulo Guedes tenha agido com ignorância e alienação ao invés de ter agido de uma fé não mencionando os coletes amarelos, os jaquetas amarelas na França para falar que lá não tem greves. Mas esse não é nem o pior momento. O pior momento da entrevista é quando ele começa a fazer a sua propaganda pró-reforma da Previdência. E ele mostra que ele não tem nada de concreto com relação aos dados, os números, porque os dados que ele mostra são dados inventados. Ele começa a falar, não, nós vamos gerar um trilhão, nós vamos ter uma economia aí de 1.1 trilhão de reais, mas depois ele inflaciona esses números, depois ele fala que está menos, se não sair nós vamos ter 500, 600 milhões. Ele mostra que ele não tem conhecimento dos dados nenhum, os dados dele não são concretos. Isso piora quando ele começa a falar dos empregos, da geração de empregos. Ele chuta valores assim e chuta na cara dura. Ele fala, no primeiro ano com a reforma da Previdência nós vamos gerar 1 milhão, no segundo ano 2 milhões, 3 milhões de empregos. Só que lá, mais para o final da entrevista, ele inflaciona esses números dizendo que com a reforma da Previdência nós vamos conseguir ter no Brasil algo que nunca foi feito antes. Nós vamos gerar 10 milhões de empregos em 3 anos, algo que nunca antes na história desse país, copiando o ex-presidente Lula. Mas perceba, no começo ele fala de 1, 2 milhões de geração de emprego, depois no final ele começa a falar de 10 milhões. Ou seja, ele está simplesmente chutando números para agradar a população, mostrando que ele não tem nenhum tipo de noção. E a parte mais cruel é quando ele começa a falar de sacrifícios, como se a culpa do desemprego no Brasil fosse justamente dos mais pobres, do trabalhador que tem supostamente muitos direitos. Ele começa falando sobre esse assunto, dizendo que o presidente Bolsonaro, ele entendeu o texto e já fez alguns sacrifícios, dando a entender que a população brasileira também precisaria fazer sacrifícios para geração de empregos. E aí ele fala que, e aí ele entra num ponto que é absurdamente cruel. O que ele fala é de uma maldade, mas de uma maldade tão grande que ele deveria ser preso pela maldade que ele fala. Ele fala assim, se direcionando ao jovem. Olha jovem, se você está desempregado, você deveria falar para o seu pai fazer um sacrifício, porque no lugar de uma pessoa, a empresa, ela paga o referente a duas pessoas, mas só contrata uma. Ou seja, os encargos trabalhistas são tão grandes que isso impossibilita as empresas de contratarem mais pessoas. Isso é uma completa de uma mentira, dando a entender que a culpa do jovem estar desempregado é do pai que tem muitos direitos. Então nós deveríamos fazer sacrifícios, abrir mão dos direitos para geração de emprego. Isso é uma completa de uma mentira. E por que uma mentira? Porque no governo Lula e no governo Dilma nós tínhamos pleno emprego e mais direitos trabalhistas. Não vamos nos esquecer que a reforma trabalhista do Michel Temer, do presidente Temer, ela fez com que os direitos trabalhistas fossem reduzidos, com a justificativa e a desculpa de que haveriam mais empregos, só que não teve mais empregos, o desemprego aumentou. Então essa história de que vamos retirar direitos trabalhistas para aumentar emprego, isso é mentira. Porque se eu tenho direitos trabalhistas, todo esse meu custo com o funcionário, ele vai ser repassado para o consumidor final. Então não é retirando direitos trabalhistas que eu vou fazer com que aumente a oferta de empregos no nosso país. Isso é uma mentira. Não adianta eu fazer os meus sacrifícios, abrir mão dos meus direitos, para supostamente aumentar a geração de emprego. Porque isso não vai acontecer. No governo Lula nós tínhamos pleno emprego e todos os direitos trabalhistas eram garantidos. Por quê? Porque isso é repassado para o consumidor final. E aí eu faço um convite ao ministro da Economia, Paulo Guedes, ele que está falando tanto de sacrifício. Na minha opinião, ele deveria dar um exemplo, um exemplo demagógico, mas qual o problema? De abrir mão do seu salário, do salário dele, de R$ 30.934,00 como ministro da Economia. Ele deveria abrir mão do salário, já que ele está falando de sacrifícios para a nação, desonerar é para ter economia. Eu acho que ele simbolicamente deveria abrir mão do salário para gerar uma economia de R$ 30.934,00 e alguns centavos do salário dele. Já que ele é tão rico, já que ele é um super investidor, vem do mercado financeiro, ele não precisa desse salário como ministro da Economia. Então ele poderia muito bem fazer esse sacrifício, dando o exemplo para a população, de modo demagógico, mas não há nenhum problema nisso, e mostrar que ele está fazendo, sim, sacrifício. Porque não é justo só o pobre fazer. Ele também deveria. João Dória abriu mão do salário dele como prefeito da cidade de São Paulo. Foi demagógico? Sim, mas eu acho que o Paulo Guedes poderia muito bem também abrir mão do salário. E essas mentiras que ele fica falando, que nós temos muitos direitos, isso dificulta o aumento de empregos, que com a reforma trabalhista, com essa redução dos direitos do trabalhador, isso vai atrair investimentos, isso vai gerar emprego. Isso é falacioso. Metade desse argumento está correto, mas não da forma como as pessoas estão imaginando. É claro que isso vai atrair investimentos, mas não investimentos, podemos dizer, no capital físico, em expansão das empresas. Vai atrair investimentos para o mercado financeiro, para o capital especulativo. É isso que o Paulo Guedes está fazendo. Ele não tem compromisso nenhum com a população, e eu vou explicar para você como que esse mecanismo funciona. Porque o que vai acabar impactando, ele está fazendo essa reforma justamente para o capitalismo financeiro, para o capital financeiro, para o mercado financeiro. Se a empresa, ela quer... Eu vou explicar porque não adianta eu tirar direitos trabalhistas para aumentar a minha oferta de trabalho. Para aumentar a oferta de trabalho, eu, empresa, preciso ter perspectiva de investir. E eu só tenho perspectiva de investir se eu perceber no meu radar que eu vou ter retorno sobre esse meu investimento. E esse retorno vem em base de lucro. Aumento no meu lucro. Se eu não tiver aumento no meu lucro, eu não vou investir. Se eu não tiver perspectiva de aumentar o meu lucro, eu não vou fazer investimentos. Se eu não fizer investimentos, eu não vou ter geração de empregos. Eu vou dar um exemplo para você. O McDonald's, ele tem... Ele é uma empresa que tem capacidade de investimento. É uma empresa global. E como todas as empresas, o objetivo das empresas é justamente gerar lucro. Se o McDonald's, ele quer aumentar, como que o McDonald's vai fazer para aumentar os seus lucros? Ele vai ter que vender mais hambúrgueres. É claro, ele pode reduzir os seus custos, mas majoritariamente ele vai ter que vender mais produtos. Se o McDonald's quer vender mais hambúrgueres para aumentar o seu lucro, por que o McDonald's não abre uma loja em cada cidade no Brasil? Ora, ele não abre uma loja em cada cidade do Brasil porque ele não tem mercado consumidor em todas as cidades brasileiras. Se não há mercado consumidor, eu não vou investir. Se eu não tenho mercado consumidor e não vou investir, não vou gerar empregos. O Ciro Gomes, ele tem falado sobre isso nas suas palestras. Ele está falando, ele até cita o exemplo da Ford. Por que a fábrica da Ford fechou em São Bernardo? Porque havia capacidade ociosa. E por que nós temos capacidade ociosa? Porque nós não estamos comprando. Se nós temos capacidade ociosa, nós, Ford, não estamos vendendo, nós estamos tendo prejuízo, então vamos fechar. Então, não adianta eu reduzir direitos trabalhistas porque eu não vou trazer, eu não vou contratar mais pessoas. E não caiam nessa que as empresas precisam retirar direitos trabalhistas para ter mais dinheiro para investir. porque as empresas não precisam de dinheiro para investir, não precisam de capital próprio. Se elas quiserem, elas podem muito bem ir lá e pegar dinheiro no banco. E aí sim, com o dinheiro no banco, eu faço o meu investimento. Então, não preciso ter capital próprio. As empresas não estão investindo porque não há perspectiva de aumento de consumo. E sabe o que vai acontecer com a redução dos direitos trabalhistas? E aí entra a grande jogada do Paulo Guedes. As empresas vão pegar esse direito trabalhista e vão internalizá-lo e vão absorvê-lo como lucro. Essa redução desses custos trabalhistas vão ser absorvidos como lucro. Então, por exemplo, se eu tenho um custo com aquele trabalhador de R$20, vamos supor que R$10 seja de salário e R$10 de encargos trabalhistas. Vamos supor que eu remova R$5 de direitos trabalhistas. Então, a empresa vai ter uma economia de R$5. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse dinheiro e vou investir para expandir o meu negócio? Claro que não, porque eu só vou expandir se eu tiver perspectiva de aumentar o meu lucro com o consumo. Eu, empresa, vou pegar esses R$5 e vou absorver e vou interiorizar contabilmente como lucro. Isso que Paulo Guedes quer fazer. São esses investimentos que Paulo Guedes vai atrair. Por quê? Se eu tenho um ganho, um lucro maior com as minhas empresas, na hora que eu fizer os meus lançamentos contábeis, na hora que eu tiver o meu balanço patrimonial, eu vou ter um lucro maior. Se eu tenho um lucro maior, as minhas ações valorizam. Então, por que eu quero reduzir os direitos trabalhistas? Porque eu quero ter um lucro maior por essa redução de direitos. Não necessariamente eu vou aumentar os meus investimentos em emprego. Porque havia perspectiva de que isso acontecesse com a reforma trabalhista do Michel Temer. Isso não ocorreu. O governo Dilma também desonerou diversos segmentos, dentre eles os segmentos de seguros. E aí, o que aconteceu? As seguradoras pegaram essa desoneração e absorveram com o lucro. Isso aumenta o lucro das empresas. As empresas que têm capital na Bolsa aumentam o valor dos papéis. Isso aumenta o dinheiro que os acionistas têm. Quando você vê que os valores das ações brasileiras estão crescendo por conta do lucro, mas não por um lucro de consumo, mas porque sem direitos trabalhistas, as empresas estão absorvendo esse valor como lucro, valorizam-se os papéis e o mercado internacional olho para o Brasil e acabo investindo em ações das empresas locais para ter o aumento do meu capital em um futuro. Porque com as desonerações trabalhistas eu consigo ter lucros sem ter que vender mais produtos, justamente pela redução dos meus custos. Então essa é a jogada do Paulo Guedes. O Paulo Guedes quer desonerar os direitos trabalhistas, desonerar as folhas de pagamento para que as empresas possam ter lucro e assim aumentar os valores na Bolsa de Valores, aumentar o valor no mercado financeiro e assim, obviamente, vão vir investimentos de fora. Mas não investimentos em, como podemos dizer, investimentos em ativos físicos. Não vão ser em expansão. Não vão ser investimentos justamente em capital especulativo na Bolsa de Valores. Eu espero que dessa vez tenha ficado claro. Se houve alguma dificuldade, deixe nos comentários que eu faço outro vídeo explicando como vai funcionar todo esse mecanismo. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui na descrição. Lembre-se, compartilhe esse vídeo, porque esse vídeo é muito importante que você compartilhe. E lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.